Nessa aula de hoje, nós vamos falar de atualizações do Mac. Aqui está algumas atualizações que ele já disponibilizou. É só eu clicar... se eu não quiser atualizar tudo, aqui eu vou atualizar tudo, tudo que está para ser atualizado. Ou eu também posso fazer só o upgrade daquele determinado aplicativo ou software aqui para o Mac. Nesse caso, o meu está esse aqui. Versão do Safari, eu posso atualizar a versão 9 para ele. Mas eu não vou atualizar. Primeiro eu vou fazer o upgrade para essa versão aqui do Alcap. Tudo, essas atualizações ficam aqui. E aí, beleza, você não sabe qual é a versão, basta você vir aqui, sobre o seu Mac. Aqui ele vai te informar em mais informações. Quanto você tem de memória, qual sistema está instalado. Aqui você pode pedir o update dele direto. Aqui, se eu clicar em memória, eu vejo quanto de memória eu tenho. No meu caso, eu coloquei mais um pente de 4 GB. E o modelo da memória aqui, você não sabe qual o modelo, só ir lá comprar. O Mac usa essa memória aqui, o meu no caso. Aqui eu tenho a performance do meu disco. O que é que tem foto, o que é que tem backup, ele é bem informado aqui nas coisas. Tem um monitor, né, que ele fala, o gráfico aqui também fala. O Mac, ele usa muito monitor de LED, tá? Por isso que ele tem uma imagem muito melhor do que qualquer outro computador que você vai ver aí, entendeu? LED, HD, ele sempre investe assim pesado. E aí as pessoas não sabem por que o Mac é tão caro assim. Tá bom? Espero ter ajudado a todos aí.